Música Chegando na sua telinha, portalautoshop.com e vilarealveículos.com.br A maneira mais inteligente de você estar adquirindo o seu automóvel Por que a maneira mais inteligente? Porque na apresentação deste programa, com certeza, o nosso objetivo é trazer para você tudo o que a gente tem de melhor As melhores taxas, os melhores carros, os melhores planos Então, a maneira mais inteligente de você estar adquirindo o seu automóvel Portalautoshop.com e vilarealveículos.com.br Não se esquecendo que a apresentação do programa é no sábado, com reapresentação durante a semana Então, você que está nos assistindo durante a semana, as nossas ofertas são válidas enquanto durarem o nosso estoque Portalautoshop.com e vilarealveículos.com.br Desde já, desejo a você boas compras Música Eu quero que você anote este telefone, 32369452 Você vai ligar aqui para o Carlão e vai dizer o seguinte Carlão, eu não estou achando o carro que eu quero E aí, a Vila Real Veículos vai procurar para você o carro, a cor, o modelo, o ano e o valor que você está procurando Então, vai ligando porque você já sabe Todos os dias, é dia de você comprar carro barato aqui no portalautoshop.com E agora sim, chegando às ofertas de vilarealveículos.com.br E portalautoshop.com Qual o carro, qual a cor, qual o modelo, qual a parcela que se adequa ao seu bolso Qualidade, é item de série e a Vila Real tem com mais de 20 anos de mercado Você que vai trabalhar Vamos dar um exemplo, meu cameraman Vamos mostrar essa picape trekking, é uma estrada trekking, cabine estendida com direção Entrada parcelinhas de 599 Você que quer trabalhar, mas você que quer passear Honda City, esse é Flex 2012, tem 18 mil quilômetros Vou repetir, 18 mil quilômetros É estado de zero, já está documentado e você não vai ter depreciação Entrada parcelinhas de 799 Vamos chegar nessa Meriva É uma Joy Flex 1.4 2010, detalhes O carro tem 50 mil quilômetros Não se esquecendo que todos os veículos são periciados com laudo de transferência e laudo cautelar Aqui você tem a segurança de estar comprando um produto de primeira qualidade Entrada parcelinhas de 599 Camarambem, vamos mostrar esse Uno Atrativ 1.4 Flex Direção vidros e travas elétricas Entrada parcelinhas de 699 Vamos chegar nesse novo Palio Esse é o novo Palio, com ar direção vidros e travas 1.4 Atrativ Entrada parcelinhas de 799 Vem comigo meu Camarambem Vamos mostrar esse Corsa 2007 De 23,990 Vamos mandar uma oferta bombástica Por 19,990 Entrada parcelinhas de 499 Agile 1.4 Esse é um LT, com ar direção vidros e travas elétricas Entrada parcelinhas de 699 Gira aqui Camarambem Picasso Essa é uma 2008 1.6 Flex Entrada parcelinhas de 699 Aí eu quero um carro bacana Para ir para a chácara, para o sítio, para a fazenda, para o dia a dia Essa é uma TR4 2012 Sabe qual a quilometragem? 20 mil quilômetros Não precisa falar que o estado do carro é melhor O carro é zero 4x4, top de linha, mais bancos em couro Entrada parcelinhas de 899 Qual carro, qual a cor, qual o modelo, qual a parcela que se adequa ao seu bolso E a ordem aqui é não perder nenhum negócio Camarambem Siena 2008, com ar direção vidros e travas elétricas Entrada parcelinhas de 499 Vamos chegar nesse Fiesta É um sedã 1.0 com direção vidros e travas elétricas Mais rodas de liga leve Entrada parcelinhas de 499 Vem comigo meu Camarambem Vamos mostrar esse Fox Prime Daí mesmo É 2011 1.6 Completíssimo Baixíssima quilometragem Entrada parcelinhas de 699 Vamos nessa Eco Vem comigo meu Camarambem Essa é uma Eco 2008 XLS 1.6 flex Entrada parcelinhas de 699 Vamos mostrar esse C4 Palace Eu quero abaixar um pouquinho o ritmo aqui Porque esse aqui é 2.0 automático Exclusive, já é flex esse carro Único dono Tabela é 41, 42 Quando barato o preço praticado Quando encontra Não com a qualidade desse É 39 Preço Vila Real Veículos 37, 900 Para já não ter conversa Entrada parcelinhas de 799 Não aguenta Bebe leite Quer moleza Vai empurrar bêbado na descida Vem aqui Esse é um City Flex 2.010 Detalhes É automático Camarambem Vamos mostrar os bancos em couro Dá tempo Dá uma olhadinha no produto O carro é maravilhoso Estado de zero 2.010 Baixíssima quilometragem Entrada parcelinhas de 799 Vamos chegar nessa Montana, Camarambem? Essa Montana é uma 2012 Tem 15 mil quilômetros Essa aqui é uma básica Mas se você quer uma Sport Na mesma cor, completa, eu tenho Entrada parcelinhas de 699 Vilarealveículos.com.br Com mais de 300 oportunidades Com mais de 20 anos de mercado Sabadão é dia de comprar carro barato E se você estiver assistindo durante a semana Também é dia Todo dia é dia E a Vila Real com mais de 20 anos Esperando por você Vem, não sai daí Já tem mais oferta Segura aí Vila Real Veículos Loja 2 Você já sabe Carlão está te passando Várias oportunidades Como este aqui que pode ir de presente pra você Olha, este Honda City 2010 Você já imaginou quanto é que vale um carro como esse? Qual carro? Qual a cor? Qual o modelo? Qual o preço que você pode pagar? Qual o preço que cabe no seu bolso? Venha negociar com a Vila Real Veículos Loja 1 e Loja 2 Porque o Carlão não perde negócio Agora é a noite Você liga amanhã de manhã E sabadão você já sabe É dia de comprar carro barato Aqui na Vila Real Veículos Junto com PortalAutoShop.com Estamos esperando por você Corre pra cá E é isso aí É o que a Miriam falou Se você está procurando um carro Não foi exibido nesta edição Ligue pra gente 32317106 Ou clique e acesse vilarealveículos.com.br Ou PortalAutoShop.com Com certeza Às vezes não foi anunciado E eu tenho carro Ou eu vou buscar o carro Nas condições Com a qualidade Você vai mandar pra nós Um e-mail E a gente vai buscar o carro Que se adequa Que se enquadra Com o perfil que você está buscando Ok? E vamos de oferta Camaraman Esse é um Fox 2007 Com ar-direção Vidros e travas Entrada Parcelinhas De 499 Vem comigo Honda Fit É automático É 2004 Ar-direção Vidros e travas Airbag Entrada Parcelinhas De 599 Palio Esse já é o Atrativ Frente Nova Flex 1.4 Ar-direção Vidros e travas Entrada Parcelinhas De 699 O carro é lindo Até rodas de liga tem E milhas Esse é um Uno 2008 4 portas Com vidros e travas elétricas Entrada Parcelinhas De 399 Vamos chegar Nos casinhos 2013 Entrada Parcelinhas De 599 Quer um 2010 Tem Quer um 2009 Tem Quer um Celta 2012 Tem Carro tudo semi novo Celta 0 km Qual o carro? 0 km Todas as marcas Pronto a entrega Gol 2011 Esse é um trem De ponto 6 Ar-direção Vidros e travas Na cor preta Que é na cor prata Tenho Entrada Parcelinhas De 699 Vem comigo meu cameraman Esse K2003 É 2003 Entrada Parcelinhas De 349 E você que quer Parcelar um pouquinho Da sua entrada Ou dar a sua entrada No cartão de crédito Parcela a sua entrada No cartão de crédito Em até 5 mil reais Em 6 vezes sem juros Vem comigo meu cameraman Fiesta 2007 Já é flex 1.0 Ret Entrada Parcelinhas De 499 Vem comigo meu cameraman Gol Esse é um 2009 Flex Com ar-direção Vidros e travas Completinho Entrada Parcelinhas De 599 Vamos mandar um preço Nesse Uno 2002 Camarão Daí mesmo Uno 2002 É um Fire 4 portas 12 11 Por 9,990 Entrada Parcelinhas De 299 Honda Civic Automático Ar-direção Vidros Travas ABS Rodas Top Top De linha Entrada Parcelinhas De 799 É automático Tenho duas unidades no pátio Toyota Corolla XLI 1.8 Entrada Parcelinhas De 699 Esse é mecânico É prata Eu tenho um preto Também mecânico Estepe não rodou E tenho um azul Automático Camarão Zafira 2001 Completinha Entrada Parcelinhas De 599 Fox 2004 Ar-direção Vidros e travas Entrada Parcelinhas De 499 Vilarrealveículos.com.br Qual carro? Qual a cor? Qual o modelo? Qual a parcela Que se adequa ao seu bolso? Qual o veículo Que você não encontrou? Não encontrou? Ligue pra gente 32317106 Site Vilarrealveículos.com.br Então amigo Vilarrealveículos Com 20 anos de mercado E portalautoshop.com Sabadão É dia de comprar Carro barato E durante a semana também Todo dia a dia Vilarrealveículos.com.br Esperando por você Vem Gostou dessa pageira? Se apaixonou? Aonde é que você está? Conta pra gente Você está na região de Campinas Vimeira Americana Piracicaba Você está fora do estado? Então preste atenção Porque além de todas Essas dicas Que o Carlão Acabou de passar pra você Aqui Da Vila Real Loja 2 Eu tenho uma surpresa Pra você Que for fora do estado Aqui Você vai sair De tanque cheio E documentação Na faixa Mas você tem que falar Que está assistindo No nosso portal Autoshop.com E ainda Você que está aí Assistindo a gente Agora à noite Não dá pra você ligar Não tem problema não Você liga amanhã De manhã A partir das 9 horas da manhã Que o pessoal está prontinho Pra te receber E sábado Você já sabe Você pode ligar O dia inteiro Porque tem plantão Aqui na Vila Real Veículos Você já sabe Qual carro Qual a cor Qual o modelo É o Carlão Mandando super bem Pra você E preço bom Você encontra aqui Vila Real Veículos E é isso aí Que a Miriam falou Se você não encontrou O seu automóvel Ligue agora 32317106 Ou 32369452 Site VilaRealVeículos.com.br Ou portal Autoshop.com Diga lá O carro que você Está procurando Qual a parcela Que você Quer que se adeque Aquilo que você Quer pagar Se você quer Fazer uma troca Com troco Se você Quer financiar 100% Enfim O nosso objetivo É realmente Buscar a maneira Mais inteligente Pra que você Troque o seu automóvel Dentro de um contexto Que a gente Tem a possibilidade De estar fazendo isso E o meu Cameraman Vai abrir um zoom out Cameraman Abre um zoom out Mostra o estoque Do pátio 2 Da loja 2 É muita oportunidade É muita qualidade E a ordem É não perder Nenhum negócio E você com certeza Não vai ficar de fora E o meu Cameraman Vai descer aqui Que a gente Vai mandar Aquelas ofertas Que vão tremer Da concorrência Cameraman Vem pra cá Vem pra cá Conheça o maior Shopping virtual De carros Da região Portal Autoshop.com E agora sim Vamos chegando Com muita oferta Muita qualidade Com certeza Com certeza Você vai encontrar Aquele carro Que você está procurando Cameraman Esse é um Civic Automático 2003 Preço de mercado 23, 24, 25 Preço Vila Real 21,900 Entrada parcelinhas De 599 Cameraman Aí mesmo Já mostra esse Corsa Classic 2012 Flex Só que é completinho O carro Tá procurando um Corsa Sedan Classic É um carro Custo-benefício Excelente Seguro barato Autonomia maravilhosa E detalhes Você vai trabalhar Vai com carro Com área de direção Vai no conforto Por um pouquinho mais Entrada parcelinhas De 599 Saímos Do Corsa Desse Honda Vamos chegar Nessa Senic 2010 É completinha Com a Arbeg E ABS Rodas Milhas É completinha Uma privilégio Mais bancos Em couro Entrada parcelinhas De 699 Saímos Daquele Honda Civic 2003 Vamos mandar Esse Honda Civic Esse é um 98 Por preço De Monza Mas é um Honda De 1516 Por 12 990 12 990 Entrada parcelinhas De 499 12 990 Vai comprar Um Honda Completo Vem comigo Meu camaramain Siena Atrative 2008 Direção Vidros E travas elétricas Mais rodas De liga E som Entrada parcelinhas De 699 Eu quero que o camaramain Mostre mais uma vez Esse carro Olha a qualidade Tá me chamando a atenção Rodas de liga Os pneus Zerinho O carro É impecável Quando procura Qualidade Procura Vila Real Veículos Vem comigo Meu camaramain Vamos chegar Nessa Meriva É um 2003 É 1.8 Mas é completa Área de direção Vidros Travas Rodas Tá marcando Que tem som Se não tiver Você cobra Fala assim Tá marcando Eu quero som E manda um CD Junto Do Chitãozinho Chororó Leandro e Leonardo O que você procurar A gente faz aí Vamos lá Essa aqui De 23,990 Por 19,990 Bacana 19,990 Entrada parcelinhas De 499 Vamos mandar um preço à vista Essa peru escorta Que eu vou arrebentar A boca do balão De 13,990 13,990 Vamos mandar um preço Eu não quero saber Quem morreu Eu quero é chorar 8,990 8,990 Eu acho que dá Para financiar 100% o trem Entrada parcelinhas De 399 Vamos mandar um Honda Fit 1.4 2006 É completinho Mais bancos em couro Entrada parcelinhas De 599 Vem de palinho Palinho 2008 Completo É muita variedade É muita oportunidade Não aguenta Bebe leite Olha aí Cameraman Entrada parcelinhas De 499 É completo É 2008 Vem comigo Vamos mandar mais um carrinho Preço barato É um Polinho 2000 É um Polo Classique Com ar, direção, vidros e travas É completinho Carro Família Você que está com o orçamento apertado Quer fazer uma troca com troco Apertou meu amigo Sai do cartão de crédito Vem aqui Eu pago o seu carro à vista Quita lá 10, 12% Isso é loucura irmão Vem aqui Fala uma troca com troco Meu amigo Tem que ser inteligente Não adianta ficar Vem pra cá Compre esse carrinho De 13,990 Faz 10,990 Vai andar com um polinho Com ar e direção Vai levar a família Vai sair da taxa Do cartão de juros Não é brincadeira não Não vou falar nada Esse criozinho 2010 Cameraman Deve ser 20, 18, 19 Vamos mandar uma oferta Nesse carro aqui Por 16, 990 16, 990 2010 Quer mais moleza que isso? Vai empurrar bêbado na descida Entrada parcelinhas de 399 Vem comigo meu camaramém Isso é uma Renault Kangoo 1.6 Já é flex Quer trabalhar? Trabalhar no conforto Tem direção hidráulica Entrada parcelinhas de 599 Vem comigo meu camaramém É muita qualidade É muita quantidade É muita oportunidade Celta 2009 Entrada parcelinhas de 499 Vilarrealveículos.com.br Qual carro? Qual a cor? Qual o modelo? Qual a parcela? Olha essa palha aqui Tá marcando reservado Reservado nada Reservado é a hora que você fizer o chiquita 2010 Com minto Menos ar Direção vidros e travas É 1.4 O carro é bonito hein É branco Cor da moda Cor da paz Cor leve Você que não quer muito calor O branco não consome a caloria Ele dispersa toda Não atrai o calor Entrada parcelinhas de 599 Vilarrealveículos.com.br Com mais de 20 anos de mercado E portal Auto Shop Esperando por você Já já tem mais oferta Não sai daí Eu quero que você anote este telefone 32369452 Você vai ligar aqui para o Carlão E vai dizer o seguinte Carlão Eu não estou achando o carro que eu quero E aí a Vila Real Veículos vai procurar para você O carro A cor O modelo O ano E o valor que você está procurando Então vai ligando Porque você já sabe Todos os dias É dia de você Comprar carro barato Aqui no portal Auto Shop Continuando o show de ofertas Portal Auto Shop E Vilarrealveículos.com.br Vamos lá meu camarão Vamos de oferta Vamos chegar nesse New Civic Com 49 mil quilômetros Automático Entrada parcelinhas De 799 Já vem nesse Renault Megane Cameraman Flex 2008 O carro é maravilhoso Completinho Entrada parcelinhas De 599 Vem comigo meu camarão Vamos mostrar Essa Audi É uma 2004 portas 1.8 Aspirada De 25,990 Por 22,990 Completinha Aro digital Bancos em couro O que pensar O carro tem Entrada parcelinhas De 599 CRV Ano 2009 Completinha Essa é uma LXL Automática 4x4 Entrada parcelinhas De 999 Vem comigo meu camarão Vamos mostrar Esse C4 Palace Ano 2008 Automático De 39,900 Por 35,900 Entrada parcelinhas De 699 Agora sim camarão Vamos devagar Esse é um Jetta 2012 Esse é o Comfortline 2.0 Top de linha Teto Rodas 17 Volante multifuncional Os bancos Camerão O menino fechou Os bancos é caramelo O carro é maravilhoso Quilometragem 38 mil quilômetros Passa pra conferir Esse eu não vou mandar oferta não Vem comigo meu camarão Adentra a loja Vamos chegar nessa Montana 2012 É uma Sport 1.4 Completinha Tem 10 mil quilômetros Tá bom? 10 mil quilômetros Entrada parcelinhas De 899 Vem comigo meu camarão Vamos mostrar esse Siena 2011 Siena 2011 É completinho Já é o Frente Nova O Atrativ Entrada parcelinhas De 699 Gol Power Esse é um Power 2011 1.6 Quatro portas Completo Mais bancos em couro Entrada parcelinhas De 699 Vem comigo Cameraman Vamos chegar nesse Toyota Toyota XEI Automático Preço de mercado 40, 41 Quando achar barato 39 Pra essa semana 36,900 Automático Mais bancos em couro Entrada parcelinhas De 699 Vamos mandar uma oferta Nesse Logan Cameraman É um Fire Quatro portas Ar, direção Vidros e travas elétricas Entrada parcelinhas De 499 Qual carro? Qual a cor? Qual o modelo? Vilarrealveículos.com.br Vamos nesse prisma Cameraman De 21,990 Por 19,990 Entrada parcelinhas De 599 Vamos mandar aquela Parati Turbo É uma Parati Turbo 2002 Ar, direção Vidros, travas ABS Arbeg Rodas De 20,990 Por 16,990 É o que você escutou 16,990 Entrada parcelinhas De 499 Vem comigo Cameraman Vamos chegar nesse palinho É 2001 É quatro portas Tem direção Vidros e travas elétricas De 14,13 Por 11,990 Entrada parcelinhas De 399 Vem comigo Cameraman Celta tá vendido Vem comigo Vamos mandar essa picapinha Costa Pra quem quer trabalhar Tá procurando um carro barato É um utilitário Em excelente qualidade Esse carro aqui Vamos anunciar Vamos dar garantia De motor e câmbio De três meses Entrada parcelinhas De 399 Vilarrealveículos.com.br Vamos mandar uma oferta Relâmpago Nesse palinho 99 De 12,990 11,990 Anota aí 9,990 9,990 Entrada parcelinhas De 299 Vilarrealveículos.com.br Portalautoshop.com Não sai daí Que já já tem muito mais Oferta pra você É vápido e vápido Vamos lá, Cameraman Conheça o maior shopping Virtual de carros Da região Portalautoshop.com Continuando o show De ofertas Vilarrealveículos É como a Miriam falou Se você não achou O seu carro Clique e acesse Portalautoshop E vilarealveículos.com.br Ou ligue agora 32369452 32317106 Você vai Ligar pra nós Nós vamos ver com você Qual carro que você não encontrou Qual a parcela Que se adequa a você Qual o tipo de negociação A ordem aqui É não perder nenhum negócio São mais de 20 anos de mercado São mais de 300 oportunidades Cameraman Vamos mostrar uma estrada Cabine dupla Vem comigo Vamos chegar nessa estrada Cabine dupla É ano 2010 É uma Adventure Completinha De 42,990 Por 39,990 Entrada parcelinhas De 699 Cameraman Vem comigo Vamos mostrar essa Zafira É uma Zafira 2005 Elegance Flex De 33,900 Por 29,900 Entrada parcelinhas De 599 Já mostra esse Ford Fusion Cameraman Ford Fusion 2008 É maravilhoso Entrada parcelinhas De 799 Vem comigo Cameraman Sandero 2011 De 25,990 Por 22,990 Entrada parcelinhas De 499 Vem comigo Meu Cameraman Vamos mostrar esse Celta 2007 Celta 2007 Quatro portas Entrada parcelinhas De 399 Vem comigo Cameraman Vectra Vamos abaixar o preço Desse Vectra É um ano 2000 De 19,900 Vamos dar 4 mil reais De desconto 4 mil reais De desconto Por 15,990 15,990 Vamos mandar uns carrinhos Com preço bom E à vista Cameraman Esses cortinhos Aqui 97 8,9,10 Por 5,990 5,990 Você não vai dar Nada de entrada Sabe quanta parcelinha 299 299 299 Menos de 10 reais Por dia Mostra logo De 8,990 Por 5,990 É o que você escutou 5,990 Vem comigo Meu Cameraman Vem comigo Vilarrealveículos.com.br Vamos mostrar esse Gol Faz um giro Esse Gol É um City 4 portas 1.6 Só que detalhes O carro tem ar Tem direção É completinho De 19,900 Por 16,900 1.6 Completo Entrada Parcelinhas De 499 Já mostra esse Clio Cameraman Esse é um Clio 2001 Completo Ar, direção Vidros, trava Arbeg De 16,990 Por 12,990 É pra arrebentar 12,990 Não vai comprar nem Corsa Pelado Entrada Rodas de Liga também Entrada Parcelinhas De 399 Mostra esse Celta Ano 2005 Com ar condicionado Entrada Parcelinhas De 399 Já mostra esse Fiesta Fiesta 97 De 9,900 8,900 Por 6,900 6,900 Entrada Parcelinhas De 299 Vem comigo Meu Cameraman Vem comigo Vilarrealveículos.com.br Qual carro Qual a cor Qual modelo Gol Esse já é flex Com vidros e travas elétricas Entrada Parcelinhas De 399 Vem comigo Cameraman Vamos mandar mais um Celta Celta 2002 De 13 14 Por 11,990 É 2002 Entrada Parcelinhas De 299 Vamos mandar mais uma Meriva De 23,990 Por 19,990 19,990 Entrada Parcelinhas De 499 Vai trabalhar Vai trabalhar Vem comigo Meu Cameraman Vamos fechar a portinha Vem cá Vamos andar Vamos andar Corsa maravilhoso Palio maravilhoso Fiorino Furgão Pra você Que vai trabalhar 2005,1.3 Entrada Parcelinhas De 499 Mas eu sei Que a galera Gosta muito De saveiro Mostra essa saveirinho 95,1.6 Com direção hidráulica Tem até um guincho Nela Detalhes A álcool original Entrada Parcelinhas De 399 Quer pagar a vista De 13,990 Por 10,990 É o que você escutou Não aguenta Bebe leite Eu não quero saber Quem morreu Quero chorar Vilarrealveículos.com.br Vilarrealveículos.com.br Com mais de 20 anos De mercado De plantão Nesse sábado E durante a semana No reprise Esperando por você Vem Portal Autoshop.com E continuando o show De ofertas Vilarrealveículos.com.br Portal Portal Autoshop.com Qual carro Qual a cor Qual o modelo Qual a parcela Que se adequa Ao seu bolso É você Meu cameraman Esta é uma Toyota Fielder Ano 2008 Flex Automática Mais bancos em couro É lindo o carro Entrada Parcelinhas De R$ 699 Vai pagar a vista De R$ 41,900 Por R$ 37,900 É o que você escutou Girou o lado Cameraman Esta é uma ideia 2009 Elx É flex Completinha De R$ 32,900 Por R$ 27,900 R$ 27,900 5 de desconto Entrada Parcelinhas De R$ 599 Vem comigo Golf Ano 2003 2.0 Completinho o carro Entrada Parcelinhas De R$ 499 Vem comigo Meu cameraman Vamos mostrar Essa Montana Montana 2008 1.8 Flex Completinha De R$ 27,990 Por R$ 23,990 Vou repetir De R$ 27,990 Por R$ 23,990 Entrada Parcelinhas De R$ 599 Mostra aquela Huger Essa é uma Peugeot Huger 2011 Completinha Único dono Bastíssima Quilometragem Entrada Parcelinhas De R$ 799 Virarealveículos.com.br São mais de 300 oportunidades Clique e acesse Fox 1.6 Direção Vidros e Travas Quatro portas Mais rodas de liga De R$ 25,990 Fox Por R$ 22,990 Vou repetir Por R$ 22,990 Entrada Parcelinhas De R$ 599 Vem comigo Costa Classic Life 2006 De R$ 19,900 Por R$ 16,900 Entrada Parcelinhas De R$ 399 Vem comigo Vamos mandar Esse corcinha Esse corcinha aqui Esse é um R$ 99 De R$ 13,990 Por R$ 10,990 É carro barato Com 30% de desconto Vilarealveículos.com.br Com mais de 300 oportunidades Com mais de 20 anos de mercado Qual carro? Qual a cor? Qual o modelo? Clique e acesse Plantão nesse sábado Até as 20 horas E durante a semana O nosso programa ocorre também E as nossas ofertas Estarão aí Enquanto durar o nosso estoque Vamos mandar esse casinho Cameraman É 2002 Detalhes Área e direção Tem esse carro 15,14 Por R$ 13,990 Faz R$ 13,490 Entrada Parcelinhas De R$ 399 É o que você escutou Vamos mandar Aquela van Volkswagen 2000 Essa tem direção hidráulica De R$ 15,990 Por R$ 11,990 R$ 11,990 Vida realveículos.com.br Com mais de 20 anos de mercado Com mais de 300 oportunidades Não vai perder nenhum negócio Esperando por você Vem Conheça o maior shopping virtual De carros da região Portal Autoshop.com Está chegando mais um final De Portal Autoshop.com E Vila Realveículos.com.br Eu espero que a gente tenha trazido a você Aquele carro que você vinha buscando E que você tenha encontrado A melhor maneira de trocar o seu automóvel Se não encontrou Você já sabe Clique e acesse Portal Autoshop e Vila Realveículos.com E mande a sua mensagem Que com certeza A gente vai estar respondendo Para você Desde já Muito obrigado Pela sua paciência E pela sua audiência Tenham todos Um bom final de semana Ou a você que nos está assistindo hoje Uma boa semana Muito obrigado Fiquem com Deus E até a próxima semana E até a próxima semana E até a próxima semana